Repare, if, a frase do if, tá no passado, didn't go, e a frase principal tem o would, então tá na segunda condicional, type 2, conditional sentence type 2, if, clause, in simple past, e a man, clause, in conditional, would, plus infinitivo, então tá na segunda condicional, porque a primeira frase, a frase com if, tá no passado simples, e a frase principal está na condicional, o would mais infinitivo, ok? Number 7, I will only dance if they play my favorite song, eu dançarei apenas se eles tocarem a minha música favorita, então a frase principal, como que está no futuro, com will, e a frase com if, tá no presente simples, play, Então é a primeira condicional Condicional sentence type 1, note, the if clause is not at the beginning of the sentence, man clause in will, future, if clause in simple past, então é a condicional, a primeira condicional, Condicional, mas a cláusula, a frase com if, não está no começo da frase, mas a frase principal está no futuro, e a frase com if está no presente simples, então é o tipo 1, lembred, Condicional, I wouldn't buy that computer, if I didn't need it, I wouldn't buy that computer, if I didn't need it, eu não compraria aquele computador se eu não precisasse, então a frase principal está com would, aqui está na negativa, não é o wouldn't, E a frase to if está no passado simples, também na negativa, if I didn't need it, então é type 2, Condicional sentence type 2, note, the if clause is not at the beginning of the sentence, And clause in conditional, would, mais infinitive, if clause in simple past, então é uma frase, a segunda condicional, mas a frase com if não está no começo da frase, mas a frase principal está na condicional, would, mais infinitive, e a frase com if está no presente simples, Number 9, if she doesn't feel better tomorrow, she will see a doctor, se ela não se sentir melhor amanhã, ela irá ver, virá um médico, então a frase com if está no presente simples, está na negativa, ela doesn't feel better, e a outra, a frase principal está no futuro, would, então é a tipo 1, é a primeira condicional, Condicional sentence type 1, if clause in simple present, man clause in simple future, então é a primeira condicional, porque a frase com if está no presente simples, e a frase principal está no futuro, e a última condicional, and the last one, I'd lend you money if I had any, eu te emprestaria o dinheiro se eu tivesse algum,sentou aqui a frase principale, está com whichever termine, Então essa frase principal está na condicional, would, anyways, esse idlend é a abreviação de would, lende, eu emprestaria, e aqui a frase do if está no passado steve, If I had it, ok? Conditional, sentence type 2, note, the if clause is not at the beginning of the sentence, man clause inconditional. Então, reparem que a frase não está no if clause, a frase com if não está no começo da frase, mas a frase principal está no condicional, would my definitive, e o if clause está no passagem simples, ok? So, great, all answers are correct, todos os espaços estão corretos. Now, let's do one more exercise. Vamos fazer mais um exercício, ok? If we leave now, we'll get there on time. Então, se nós partirmos agora, nós chegaremos lá a tempo, no horário. Então, this refers to a real situation, isso se refere a uma situação irreal. This refers to a real situation, isso se refere a uma situação real. Or this refers to something that is general true. Isso se refere a algo que é geralmente verdade. So, if we leave, a frase com if está no presente, a frase principal está no futuro, you get. Então, é algo certo, é uma certeza, então é uma situação real. This refers to a real situation, ok? So, next. If you book your tickets in advance, you get a better price. Se você reservar suas passagens com antecedência, você consegue melhores preços, você consegue o melhor preço. Então, this refers, repare, a frase com if está no presente, aqui o book. E a outra frase, you get a better price, você consegue um preço melhor, também está no presente. Por quê? Isso se refere a algo que geralmente é verdade. Quando você reserva com antecedência, você consegue o melhor preço, ok? Se você levar o seu tempo, pisar no seu tempo, você não cometeria tantos erros. Então, a frase com if está no passado simples, if you took your time. E a frase principal está no futuro pretérito, aparece o wouldn't, é o would not. Então, isso é uma situação hipotética, ok? Não é algo certo. Então, this refers to a unreal situation. Next. What you do if you won a million dollars? O que você faria se você ganhasse um milhão de dólares? A frase com if, won, está no passado simples. Então, a frase principal tem que usar, tem que ver com would. What would you do if you won a million dollars? Também é uma frase hipotética. Você não ganhou milhão de dólares. Number five. What you do if they offer you the jobs? O que você, se eles oferecerem, te oferecerem um emprego? Aqui, a frase do if está no presente, if they offer no presente simples. Então, é algo certo. Então, a outra frase, a frase principal tem que vir no futuro. Então, a gente tem que usar will. What will you do if they offer you the job? O que você fará se eles derem um emprego, te oferecerem um emprego? Next, what if you heat hydrogênio? O que acontece se você aquecer hidrogênio? What happens? É uma coisa geral. O que sempre acontece? É uma lei geral. Next, if she less chocolate, she wouldn't be so overweight. Então, o futuro. Next, if I, a ghost, I pass out. Se eu visse um fantasma, eu desmaiaria. É uma situação hipotética, né? Então, if I, só, eu tenho que usar a frase com if, que tem que estar no passado simples. E a frase principal tem que ser com would. Então, if I, só, a ghost, I would pass out. Eu desmaiaria. Next, if I, speak Japanese. I find a job in Japan. Se eu pudesse falar japonês, eu poderia encontrar um emprego no Japão. Ok? If I could, I could. If I could speak Japanese. Se eu fosse capaz de falar japonês, eu poderia encontrar um emprego no Japão. Ok? Next, if I won 10 million dollars. If I could buy a large flat. Se eu ganhasse 10 milhões de dólares, eu poderia comprar um apartamento grande. So, the result is defined. O resultado é definido. Or the result is just possible. O resultado é apenas possível. Apenas possível porque eu não ganhei nem os 10 milhões. Então, isso é uma hipótese. Se eu ganhasse 10 milhões, eu poderia comprar um apartamento grande. And the last one. If I won 10 million dollars, I would buy a large flat. Se eu ganhasse 10 milhões de dólares, eu compraria um apartamento grande. Aqui, já é um definido. É algo que eu já tracei. Se eu ganhar os 10 milhões de dólares, eu vou comprar um apartamento. Então, the result is defined. And if this is giving up, well, I'm giving up. If this is giving up, well, I'm giving up, I'm giving up. As long as you love me, I'll be your platinum, I'll be your silver, I'll be your gold. As long as you love me, and I need you now tonight, and I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever. Oh, if you don't want me though, I'll only want you more. I've fallen in love with her, so yet you know you're just like me. So if by the time the bar closes, and you feel like falling down, I'll carry you home. Cause if I could see your face once more, I could die a happy man, I'm sure. If you were here beside me, instead of in New York. If the curve of you was curved on me. I'd tell you that I loved you, before I ever knew you. Cause I loved the simple thought of you. If I could turn back time, then I would rewrite those lines. If I could turn back time, I would rewrite those lines. You'd just see right through me, but if you only knew me. We could be a beautiful miracle, unbelievable, instead of just invisible. A part of this, a part of you. And now it's all too late, so you see. You could have helped if you had wanted to. So, that's it for today. Isso é tudo por hoje. I hope you have understood. Espero que você tenha entendido. If you have any doubt, don't hesitate. Don't hesitate to ask me. E, se vocês tiverem alguma dúvida, não evitem em me perguntar. And, do at least ten exercícios. Façam pelo menos dez exercícios, besides the written ones. Além daqueles que estão escritos no final da lição. And, I'll see you next class. E vejo vocês na próxima aula. Don't forget. The more you practice, the more you learn. Quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão aprender. Ok? Bye. Take care. Até logo. E cuidem-se.